Música Eu sou a coordenadora do grupo sindical, a PLB, a PB de Guararela. Nós da educação estamos apoiando a greve dos caminhoneiros, porque não é mais uma greve, é um ato popular. Todos nós somos caminhoneiros, e a gente está aqui para apoiar no que der e viespa. E fora temer. Nós somos patrões. Fora temer! Fora temer! Fora temer! Fora temer! Fora temer! Fora temer! E o sol da liberdade, raios rúdicos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor, desai com a verdade, conseguimos conquistar com o braço de morte. Em meu seio, ó liberdade! Desafio, vou suplicar com o braço de morte. Opa! Música Música Música